Barnabé, você tá bem? Porque você mudou de voz do nada. Eu acho que você precisa de alguma ajuda médica, sabe? Cráudio, 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 eu não tô entendendo você falando essas coisas pra mim. Eu não tô precisando de médico nenhum, estou bem. Demorou demais pra perceber, né? Você é esquizofrênico, Barnabé. Você deveria saber disso. Você come cu de todas essas galinhas todas as noites, dizendo que isso aqui é sua irmã. E isso é bem perturbador. Esquizofrênico? Esquizofrênico é você, Cráudio. Não tô entendendo você fazendo essas brincadeiras comigo, boy. Você sabe que eu não gosto, eu me sinto ofendido. Galinha, minha irmã, se for pra comer, minha irmã, eu como de uma vez. Tá falando de galinha? Foi assim que você me comeu, Barnabé. Galinha, comi mesmo. Comi você. Hoje é o dia que eu percebi, Barnabé. Eu sou sua irmã, Barnabé. Você tem me comido também, Barnabé. Isso mesmo, comi mesmo. Você fica de engraçadice aí, pra cima de mim. Como é que eu não vou, né? Você fica com essas engraçadice aí. Você dando mole, eu alai, você aqui. Claro, né? Já é, então. Come meu cu de novo. Eu aceito, Barnabé. No final, eu gosto também dessa coisa. Talvez eu seja tão louco quanto você. Karol Conká e você também. Eu vou comer os dois. Eu não ligo. Legal esse negócio aí. De Karol Conká. O que você quis dizer com isso, Barnabé? Meu mano, nem eu sei, velho. Eu só tô aqui na improvidação, mandando a rima pra tu. Cala a boca que tu vai chupar o meu peru. Tu é o Leozão, eu sou o Leozinho. Cala a boca que tu vai cair de boca no meu pipi. Não, não vou não. Você tá enganado. Foi esquisito isso. Caralho, que merda. Vai, vai, vai. Por que você é careca? Não entendi. Quareca? Ou careca? Eu acho que ele roubou, hein? Eu acho que ele roubou, hein? Eu posso, vai, 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 eu roubou, roubou. Eu posso primeiro? Pode, pode sim, moço. Vai lá. Tá bom. Ainda tá com esse bagulho na boca aí? Já não faz pra tirar esse bagulho da boca? Bem, como se reparou, você viu que ainda estou fumando paia, né, meu irmão? Caralho, tu fica com essa maninha de ficar fumando paia aí na frente de todo mundo, porra. Cadê o respeito? Da onde você tirou essa ideia, rapazinho? É de lá da rua do seu Barnabé? Lá ele falou que era isso. Falaram mesmo? Porque eu não me lembro uma vez eu passei lá no bar, tomar minha cachaçinha e não falaram nada disso não, aí. Gostosinha a cachaçinha de lá, não é? Gostosinha, moleque, eu bebo lá, eu fico doidão. É mesmo? Isso, ai, pô. É mesmo. Ih, que ela é uma gostosa agora, hein? Que história é essa aí que você tá falando, que eu não entendi nada? Também era. Começou no tempo. Eu falei que puta, já quebrei, quebrei, galera. Puta merda. Cheguei errando. Bacana. Ele não sabe, eu sei quem não sabe. Vai no troço, 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 vai no troço também. Eu conheci a letra. Mano, eu não sei onde é que parou também, mano. Hoje a gente vai fazer um duelo. Eu e você, nós temos que duelar sobre a vida da Regina. Isso não é errado? Tipo, a Regina é uma moça independente, né? A gente devia respeitar as relações dela. Não, já... Filheira. Induliza. Caraca, meu. Eu voltei aqui, você tava aqui comigo a última vez. Você lembra disso? Já não sei se eu lembro, Barnavê. Já, né? Não, não, vai. Lalau, você tá muito bonitinho hoje, hein? Que que é isso? Muito obrigado, você também tá lindo demais hoje. Não, que isso, eu tô vendo a sua cabeça daqui, você tá parecendo um cearense com escabição e esses olhos pretos. Seu charme tá incrível. Oxe, cearense por quê, rapaz? Tá me confundindo? Ó esse cabeção aí. Daqui eu vejo como assim, não é? Que que é isso? Eu falei, eu falei. Não, rala, perdeu, perdeu. Acabou, acabou. Oi, tudo bom? Não! O senhor já deu um barco. Boa, já foi. Eu tô intercepcionado com o meu primo. Por que eu cheguei perto? Por que você é careca? Eu não gosto de careca. Então sabe o que eu tô fazendo com a tua carota. RS, 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 cara. Engraçado. Saudado de uma sociedade onde não dança uma coisa contra carota. Puta que pariu, viu? Tá bom. Vai ficar todo coisadinho agora. Uma preguiça de ler porra do ABC de novo, cara. Viado do céu. Eu vi que aquele rapaz te desrespeitou, aliás. Volta os vagos e não faz isso com os clãs todos. É W mesmo. Vaza, 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 vaza. Vaza, sai. Ah, é VW, tá certo. Uaiso, o que que tá pegando aqui? Por que uaiso é uma porrinha? Ué. Não é U? Vai. Tá todo mundo pegando. Não é U? É X, eu acho. Xuxa, é muito bom. Já assistiu Xuxa? Agora fudeu mesmo. Eu não sei nada. E U é você em inglês. Zap, quer dizer, passa seu número pra mim. Pra gente conversar mais certo, direito, mais tarde. Ah não, você é outra vagabunda. Todo mundo quer ver a minha bananinha. Bom, eu devo continuar então? Não, continua, continua. Mereito, a mãe, teu tio e o teu irmão. Depende de que posição você vai comer. Se for comer, come direito. Eu estou pensando papai e mamãe. Se tiver bom pra você, vai tá bom pra mim. Eu tam... Ih. Foda-se, você não é daqui. Guatemala, é de onde eu vim. Eu sou de lá. Hoje não tem mais esses negócios de Guatemala aqui não. Tá ligado, né? Isso mesmo. Já eu não sei, porque você tá mexendo nesse pé. Porque eu acho que isso daí é prepaque. Caramelo, eu comi muito caramelo com cá. Ele é diferente do caramelo com cá. Ele faz mal mesmo. Limão com caramelo, já tomou? É uma bebida que a gente tomava lá no Campo do Jordão. A gente bebia limão com caramelo. Muito bom. Meu irmão me dava isso, mas eu achava tão ruim que eu preferi matar ele. Não faz isso. Porque o teu irmão só caiu de limão com caramelo, pelo amor de Deus. Ó, isso é bem ruim, né? Eu acho que eu errei a letra, mas eu vou continuar do mesmo jeito. Que isso, ele sabe o alfabeto inteiro. Desse jeito eu vou ficar alisonjeado. Não sei o banco, é? É foda, viagem? Sapo, você é um sapo. Eu conheço outro sapo, mas ele é desse tamanzinho. Eu carrego ele dentro do meu... Aqui. Tesão, sapo com tesão quando tu carrega aí. Eu acho que é hora de eu sair, porque eu não sei mais alfabeto. Ui, que horrível. Você viu aquela história do rapaz que tava roubando todos os caramelos com K aqui da região? Vamos lá ver se a gente consegue arrumar um jeito de pegar esse cara? O L, então, é o fornecedor de caramelo. Ele tá totalmente quebrado agora. Aquele macaco quebrou toda a região. Laranja. Não sei se é L, mas laranja. A Xuxa tá envolvendo... Não, comecei com ar, filha da puta! Porra! Maldito de letra que entra! Xuxa para baixinhos. Você tem cara de que gosta de uns baixinhos? Zim. Não é zim? Yud do Playstation 2 era meu sobrinho, sabia? Zap, zap! É a música que eu mais gosto de afelou pro seu sobrinho ouvir? Arrombado! É claro que eu já coloquei pra ele ouvir. Ele morreu! Bah, mas que história triste, meu filho! Carambolas, viu? Mas você só fala merda! O que que é isso? Que falta de educação é essa, hein? Deus me criou assim. O que que eu posso fazer? Eu quero é que se foda a forma que Deus te criou, uai. Eu só quero que tu seja mais educado. Mas não começa com o quê? Ele falou o quê? Mano, é que... Ele falou eu que é o que se foda. Ah, meu filho. Rala careca, rala careca. O que é a minha sempre é minha. Aí, a dromedário é o meu animal preferido, porque ele anda no deserto e comeu prato o cocô. Não era dele? Não. Então vou fiar um dromedário no meu cu. Fala, esse macaco tá doidão de farinha. Não cansa de citar uma frase nessa porra desse jogo. Gostoso você, hein? Hoje eu tô gostosinho mesmo. Hoje o pai tá saneando, moleque. E daí? O problema é que eu sou mais rico. Já é, pô. Tu é rico? Já é, pô. Faz na mão aqui, tu não faz, né? Com esse teu dinheiro, tu não cai na mão comigo. King Kong é a minha forma de luta básica para lutar contra tiktokers. Esse King Kong é que se abrô, viado. Lá vem com essas histórias de filme merda aí, né? Mano, eu acho que eu te conheço. Não é o Primo Duque? Não, sou esse aí, não. Eu sou o seu Watervaldo. Mora ali perto. Cara, eu me pedi. Eu me pedi igual. Mas foi o N primeiro? Mas foi o N? Não, eu falei, não. Eu também me pedi, cara, dessa aí. Olha só, veja se não é o... Como é que é teu nome mesmo? Eu vi que tu morava lá lá. É Duque? Que estranho. O Alain fala com as pessoas aqui. Puta que pariu, acabei de falar que meu nome é Watervaldo, você não consegue escutar, você é surda pra caralho. Ai, que grosseria. Ué, ai, que grosseria. Então é só eu acho, né? Sim, sim. Que safadeira que você tá fazendo aqui, seu velho safado. Ruim demais essa galera vir me perguntar o que é que eu tô fazendo aqui. É uma fazenda, porra. Vim roubar milho. Sua fazenda por acaso? Também. Mas eu sou comunista, então é de todo mundo. Teteu é o dono daqui, não você. Pelo que eu fiquei sabendo, foi isso. Teteu. Era U. É U. Eu agora não deu cu então, otário. Teteu. Um cara chamado Teteu foi mencionado aqui, então eu vim resolver essa parada. Vai corrigir todo esse erro aqui então? Vou pro Kiswag, depende dela. Se ela me der um carro, eu resolvo tudo. Choda aqui então, bicho do caralho. Não quero saber de ti. Iu. Eu sempre esqueço, velho. Tava certo, velho. Tava certo. Tava certo. Tava certo. Tava certo, Iu. Nossa, eu voltei. Zenith é o nome de um jogo, sabia? Você vai gostar muito. Valeu, valeu. Vem aqui pra plateia. Vem aqui pra plateia. Pode vir, pode vir. Aventura. Aquele cara que eu só gosto de aventura. Ele errou porque ele pulou o X e você errou porque era X e você... Mas tu não tinha falado o Z? Ele não tinha falado o Z? Mas é porque ele errou mesmo. Ô, Luque, ô, Luque. Eu fico uma puta burra. Tu falou Y, aí o A e ele falou Z. Mas aí ele falou uma palavra lá na V. Mas é Y, X, Z. Eles pularam o X. Não, X, Y, Z. Gente, eu sou mais burro que eu achei. Era o Z agora. Pá, guri, é você de novo, uai? Caralho, claro que sou eu, né? Tá maluco? Aonde tu brota, moleque? Toda vez que eu tô aqui, tu tá aqui, menor. Eu venho lá da esquina. Eu trabalho lá na esquina. Eu sou ferroviário. Fala sério. Eu não acredito mesmo que você seja da ferroviária. Gostosinho eu. Como que não seria? Ih, parando pra pensar, é mesmo, hein? É, pô, gente, também sai. Vai lá, vai lá pra aqui, bancada. É. Hoje o dia tá perfeito pra comer o cu de um sapo. Ih, tá maluco? Já é, chapinho. Vamos fazer um sexo, cara. Olha como é que tá o dia. Tem balões flutuando. Caralho, o cara ia pra mim uma vez que não faça essas coisas no meio da rua. Lógico que faz, a caralho, o cara é percursora de comer o cu de sapo. Não quero ficar lembrando o calendário. É, é, é. Meu Deus. Acho que eu já te vi aqui umas 500 vezes. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos num loop temporal? Não quer chegar mais perto, não. Próximo! Qual foi o alterável Andrake aqui? Não acredito que você não sabia qual é a palavra que tava. Era M, filho da puta. Era M, de novo. Minha bananinha tá coçando, você pode coçar pra mim? Não quero. Eu queria, na verdade, dar uma chupada, porque eu preciso fazer sexo. Ô, gente, mas desse jeito você tá me deixando sexualmente ativo. Por quê? Que eu, que eu, que eu, que eu tô travado no loló e eu queria... Rapaz, tu não é aquele rapaz que tava comendo todo o caramelo da vila? Você causou um problemão, cara. Sou eu mesmo. Eu uso caramelo, crack, loló, mas nada pesado. Tudo isso? Não vai te fazer mal, não, cara? Seu pezinho já tá esquisito. Ô, para o meu loló. Saindo aqui. Vai, Rafa, agora, pra eu fechar bonito. Tu quer o caminamento agora, o último. Ah, eu vou, então. Tá. É... Ui... É só que... É só que... É só que...